A Força da Mulher Negra É a Força que me guia, salve-te a Ciata Ciata de Oxum, Axé e Gabá Eu sou a da rua, no samba de lá Quem quer navegar nos meus ancestrais Eu vou em todos os quilombos e quintais Ciata de Oxum, Axé e Gabá Eu sou a da rua, no samba de lá Quem quer navegar nos meus ancestrais Eu vou em todos os quilombos e quintais Hilaria, o pato que pato canta em oração A praça onde foi em procissão Desceu a casa pra avenida O pato cá, vem convidar E sim, sim, não vou convidar Roda baiana do terreiro, calabá Tem choro, tem choro, tem choro A luz do meu lar Trave vaca e tambor de capoeira Marquinhos da cozinha, vem a cacinha, não beira Roda baiana do terreiro, calabá Tem choro, tem choro, tem choro A luz do meu lar Trave vaca e tambor de capoeira Marquinhos da cozinha, vem a cacinha, não beira E eu, que aderir, criança valer E eu vou pra beber E eu, que o samba nasceu No ventre sagrado da preta mulher Não há feita nem melancolia Que a mão da cia não possa curar Deixa passar, a patiagem já vai começar Seada no churro, axé e iabá Eu sou a namor, o samba de lá Que quer rá, brilá Dos meus alceijais Eu vou em todos os quilombos e vitais Seada no churro, axé e iabá Eu sou a namor, o samba de lá Que quer rá, brilá Dos meus alceijais Eu vou em todos os quilombos e vitais Vilaia Batuque, batuque, eu tenho oração Rapaz, tá onde vou de processão Traz sua casa pra vendida Vou batucar, vem mandigar Vizindim, mandou combinar Rota baiana do terreiro de Jalapá Deixou o reino do amor do ar Traz sua casa e tromboso de capoeira Batuque, na cozinha, dentro da senha doqueira Rota baiana do terreiro de Jalapá Deixou o reino do amor do ar Traz sua casa e tromboso de capoeira Batuque, na cozinha, dentro da senha doqueira E a TV, criança, valer Eu uso a beber E o samba nasceu No ventre sagrado Pra ver da mulher Não há bebida nem melancolia Que a mão da tia não possa curar Deixa passar A tua viagem já vai começar Se arda no chão Axé e Yabá Pessoa não O samba de lá Vigna África Os meus acertar Recorre todos os quilombos e vitais Se arda no chão Axé e Yabá O brilhado Com o samba de lá Vigna África Os meus acertar Recorre todos os quilombos e vitais 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 Se arda no chão Se arda no chão Obrigados e a se arda no chão O brilhado é se arda no chão Gente, sejam todos bem-vindos Meu nome é Felipe Bruno Sou fundador do Batuquebato junto com o Gabriel A gente estava junto lá na primeira aula E saibam que vocês fazem parte de um dos melhores grupos de percussão do Rio Somos uma grande família E a ideia é que todos fiquem para a gente fazer essa família crescer mais e mais E fazer um super trabalho no Carnaval E fazer um super trabalho no Carnaval Vou falar sobre o meu instrumento Eu sou professor de caixa A caixa é um instrumento de condução Ele precisa ser o instrumento mais numeroso de uma bateria Ele precisa ter o volume de som E sustenta o ritmo Vem para a caixa você também Então Valeu, quem quiser vai ser super bem-vindo Obrigado, gente Boa noite, gente Me chamo Eros Sou o professor de repique de vocês Sou percussionista Durante dez anos fui diretor de bateria da vereadora A gente vê que o tempo forte é aqui Só que esse toque simples É o primeiro e o segundo O repique repica Entre essas duas notas Um, dois Existem quatro notas do repique Obrigado, gente Fiquem bem, gente Boa noite Eu sou Fernanda Eu estou aí à frente dos chucalhos A gente usa o ganzá, né O mineiro Dependendo da região Não tem nome diferente E o rocá Que é o chucalho tradicional De escola de samba É onde a festa acontece, né Chega no refrão É o momento que o chucalho entra E todo mundo sente a pressão É isso Boa noite Boa noite a todos Meu nome é Fabrício Reis Supercursionista Uruguai O timbal Por mais que seja uma pelis sintética Ele tem muitas levadas Que já vem do tambor E a gente adapta aqui No bateu que bateu Tá bom? Ele é um instrumento que tem Três sons básicos Camininho Grave E agudo É que é um instrumento que resgata Muito do que é o samba O samba de roda Entre a roda da Bahia E do candomblé Dos toques de Angola Sobretudo Estreando hoje Com a camisa do Batuque Bato Grande percussionista Paula Machado Bem-vinda Estou à frente do tamborim Para mim um desafio Uma honra Uma alegria Estou muito feliz E estaremos juntos Nessa caminhada nova Vocês estão ansiosos? Eu também estou Então, já que a gente mostrou aqui Um pouquinho de cada instrumento Vamos tocar? Bora tocar? Vamos tocar? Vamos tocar? Vamos tocar? Assim como em harmonia Eu falo Qual é o tom da música No ritmo A gente fala Qual é a clave A clave é a estrutura básica Do ritmo A clave do Ijechá É tocada pelo abogô Que é Um, dois, três, quatro Sem correr Bom, da menina Vem correr Calma Um, dois, três Surdo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, pessoal.